Ó, você quer ver o negócio com o Mindset? É horroroso. É horroroso. Eu vi um monte de chapéu de alumínio reclamando da visita do navio do Irã. Um monte, um monte de chapéu de alumínio. Um monte, um monte, um monte. Deputados e bababá, todo mundo. Só que teve o avião americano espionando o Brasil e ninguém falou nada. Então o nosso Mindset é ruim. A gente não consegue entender nem quais são as nossas ameaças. Ninguém comenta. Aliás, teve um senador americano lá, o Ted Cruz, que quer que o Biden sancione o Brasil e bababá. É pra sorte da gente. Eu mandaria pra ele uma caixa de colarzinho de miçanga e fita do senhor do Bufim. Sei lá, de repente isso acalma ele. É, mas a sorte dele que esses caras brigam tanto com o Biden. Porque na verdade, o Caboé, se você olhar bem mesmo, se você for olhar, na prática, na prática, o Biden não fede nem cheira pro Brasil. Tá enchendo o saco por causa da história da Ucrânia, mas de prático mesmo. Entendeu? Eu não sei o que vai entrar no lugar dele. porque ontem, não sei se você viu aí, foi divulgado o fato que ele teve um... fizeram uma biópsia, acho que acharam câncer de pele, um carcinoma nele. Eu li alguma coisa sobre isso. Ele dobrar a amarração, ele não dobra de jeito nenhum. Dobrar a amarração, que a gente chama na marinha, gente, é... você tá indo no cargo um tempo, você fica mais um tempo nele. Você pedir pra repetir, né? Chama dobrar a amarração isso aí na marinha. A gente chama dobrar a amarração. Eu acho que ele não dobra a amarração dele. Vai entrar outro. A possibilidade de ser um republicano é alta. É alta. É muito grande. Eu não sei como é que as coisas vão ficar. Sinceramente, eu não sei como é que as coisas... O Biden, ele é visivelmente senil, né? Ele é. Você vê quando ele fala, a forma como ele caminha, você vê que ele... ele caminha, assim, com aquela vagareza típica de uma idade avançada. Sim. Você percebe nitidamente que ele não tem... ele não tá... tá muito longe da melhor capacidade dele pra assumir a posição que ele tá. Eu acho... A impressão que eu tenho às vezes é que a chegada do Biden à presidência da república foi misto de muitas coisas. Primeiro, é o nosso homem. É um cara que vai fazer tudo o que a gente quer. Sim. Segundo também, é um cara que tá senil. A gente controla ele. Porque o globalismo, ele quer dois tipos de gente numa presidência. Um cara muito velho que você manipula. Um cara muito jovem que é o imbecil completo. É o caso daquela sana marim lá da Finlândia que é uma imbecilóide completa. Aquela menina tinha que estar fervendo numa boate da zona sul de Copacabana, mas não tinha que estar dirigindo um país, por favor, né? Então, eu penso assim, ou é uma coisa ou é outra. E o outro também foi um prêmio de consolação pra ele. O cara, a vida inteira pro establishment democrata, eu não vou fazer o seguinte, cara, vamos fazer uma coisa legal, vamos dar uma presidência da república pra ele. Ah, mas ele tá senil. Não, não tem problema. A gente bota o Sullivan lá, a Vitória Nunes, eles levam ele, o Brink, ele faz o que tem que fazer, a Kamala pra vigiar, né? Dirige a cadeira de roda dele aí, dá um cutucão quando ele... E aí vai. Eu acho que foi isso, foi uma conjunção de fatores e é isso aí. Mas eu não vejo... Kabaia, na boa, eu vou te falar uma coisa, eu não acho, eu penso assim, eu acho que não adianta a gente querer mudar as coisas. Estados Unidos vai pro buraco de qualquer forma, se não fosse o Biden, ia ser outro. Como eu também acho que vai chegar num ponto que o globalismo vai emplacar o cara ideal aqui no Brasil e vai fracassar. Sabe por quê, gente? Que os povos, na minha opinião, eles têm um destino e ninguém foge desse destino. Você pega Roma, vamos pegar Roma. Teve imperadores excelentes, também teve mediocridades e mesmo assim, Roma naufragou, uma hora ela naufraga. Porque é o passar do tempo, é o natural da vida, é a sucessão das coisas. Tudo vai acabar, tudo vai acabar. eu acho que se não fosse o Biden ia ser outro, eu nem esquenta a cabeça.